Se tudo faz pensar Às vezes duvida Eu nunca me esqueci de ti Fui eu que te criei, Jacó Se a noite, a escuridão Te fizer chorar Não há por que desanimar Pra sempre eu serei teu sol Te elegi com títulos de honra Te escolhi pra estar junto de mim A tua frente aplainarei montanhas Os teus caminhos abrirei Destruirás ferrolhos e batentes E assim libertarás o povo meu Conquistarás tesouros em meu nome Eu mesmo cuidarei de ti Pois sou teu grande amigo Eu sou teu Deus Se tudo faz pensar Às vezes duvida Eu nunca me esqueci de ti Fui eu que te criei, Jacó Se a noite, a escuridão Te fizer chorar Não há por que desanimar Pra sempre eu serei teu sol Te elegi com títulos de honra Te escolhi pra estar junto de mim A tua frente aplainarei montanhas A tua frente aplainarei montanhas Os teus caminhos abrirei Destruirás ferrolhos e batentes E assim libertarás o povo meu Conquistarás tesouros em meu nome Eu mesmo cuidarei de ti Pois sou teu grande amigo Eu sou teu Deus Mas os teus caminhos abrirei Eu LinkedIn